Vai fazer aquele esquema de puxar o primeiro e o segundo e depois... Porque, pô, contra a Catarina tem que manter a pressão, tá ligado? A luz não salva, ela restringe. Ódio, ira, amor. Todos englobam o carro. Que dedo? Cara, eu quero pegar o primeiro wave. A liberdade é uma conquista. Clarão de chamas! Vai, tem ruim ainda, piota. Vamos embora. Pelo meu. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Vai, fora! Dá pra dar DTP aqui. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Na real, velho. Agora é... E aí, ainda constrói! Vou pegar o CV aqui da B. Que minha bata. Somente os destruídos. Um aliado foi eliminado. 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 Não me arrependo do que precisa ser feito. A gente está com 2 kills. É um jogo duro isso aqui. Ele acordou. As estrelas não contam. Elas libertam. Experimenta. Meu car. Cenei, meu pauzão. Não tema a escuridão. Tema o vazio quando eu me forjo. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! O que é que é meu amigo? Florescerá! O bot foi desconectado 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 Vai voltar, cara. O que a luz nos permite? Sua equipe destruiu o... Tchau, Zexibit. Dá para o bate. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sua equipe destruiu o... É que eu ri meu quente. Eu não conheço. Bebida PTR. O que é isso? Perda. Passei um do que a galera. Que merda, mano Um aliado foi eliminado Você vai ver que Bosta que é essa Eu dei muito gol de pra Camille Caralho, mano É porque, mano, tipo assim Eu entrei em pane quando o Trash cancelou 2K, meu, viado Porra, vai tomar no culo aqui A bosta aqui, ó O inimigo foi eliminado Toda está em sua própria Submeta-se a Entregará A batalha é meu destino Nada além disso Eu morri, viado Que bosta Nossa senhora, viado Cara, que bosta Precedente Para o bom lupiat Para o bom lupiat Quanto é Quase que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.